E falando nessa questão da falta de policial, de policiamento, né, falta de agentes, enfim, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o governo do estado, gente, vai efetivar aí mais policiais. A gente tem visto aí a falta de efetivo nas delegacias, inclusive, para registrar os boletins de ocorrências, mas o Albert Silva, o governo do estado, está convocando mais policiais, é isso? Exatamente, Ana. O governador Eduardo Hiddle, ele assinou ontem, né, os decretos de nomeação de 198 novos policiais civis, já aprovados em concurso público, eles já passaram aí pelo curso de formação e serão nomeados aí para reforçar a segurança pública aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul, Ana. São 31 novos agentes da polícia científica, 53 peritos criminais, 68 novos agentes da polícia judiciária e também tem também servidores na função de escrivão de polícia. O governador aí cumpre, o Ana, o compromisso, né, com os aprovados nas categorias, além de contribuir diretamente com a população os novos policiais que foram aprovados no concurso público do ano de 2021. Essa convocação dos servidores é um reforço, né, Ana, para o nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul ter aí novos policiais para contribuir cada vez mais com a segurança do nosso estado aqui, né, do estado do Mato Grosso do Sul. Só lembrando que a polícia, né, que a polícia aqui do Mato Grosso do Sul é uma das polícias que mais esclarece crimes aqui em toda a nossa federação. Então, o esforço da nossa polícia, a inteligência da nossa polícia é de dar orgulho, portanto, agora novos servidores aqui, né, para o nosso estado, 198 novos servidores aqui para o estado do Mato Grosso do Sul, Ana Cristina. Mato Grosso do Sul